A gente fala agora de problemas que tem tirado o sossego dos moradores de alguns bairros, né? Um deles é o viaduto da Rua Israel Pinheiro, que liga os bairros Esplanada ao Esplanadim, frente a um clube da cidade. Moradores dizem que o problema se estende há mais de um ano. No bairro Jardim Pérola, moradores tiveram de fazer um improviso e tapar um buraco na Rua Agripino Ribeiro dos Santos. É, é isso. Rua Agripino Ribeiro dos Santos. Balança a reportagem. Ciclistas, pedestres e motoristas circulam diariamente pelo viaduto Filadélfia em Governador Valadares. No local, uma das pistas está interditada há mais de um ano. Josimar passa por aqui duas vezes por dia e conta que em horários de pico, o trânsito fica congestionado na região. Eu noto um trânsito muito lento, né? Por devido só ter uma mão. E a gente tem que estar parando para atravessar. Às vezes os motoristas de varadares não têm educação para começar, né? E às vezes para. A gente tem que parar para atravessar. Às vezes os motoristas não te dão prioridade no trânsito. Entendeu? Preferência. E infelizmente, né? Nós passamos por isso. Alexandre é motorista. Segundo ele, devido à interdição no viaduto, acidentes ocorrem com muita frequência. Muitos dos veículos para dar acesso aqui ao colégio presideriano, eles têm que passar por essa localidade que está aqui. Aí no horário de pico fica um trânsito imenso e sujeito, quando eu já presenciei, acidentes aqui nessa localidade. Jerônimo também é morador e relata que desde a época em que a alça do viaduto foi interditada, ninguém da prefeitura compareceu ao local. Essa interdição que está aqui há mais de um ano, nesse cruzamento aqui da Israel Pinheiro com a Eduardo Carlos Pereira, causa um afunilamento aqui. E assim, ele está constantemente aqui, prejudicando todo o trânsito aqui, principalmente no período noturno. E eu, como morador, eu não tenho, pelo menos, informações, relatos de que a prefeitura tem alguma posição oficial em resolver isso aqui. Eu não, pelo menos no momento que eu passo por aqui, eu passo todos os dias, eu não vejo algum engenheiro da prefeitura, eu não vejo nenhum setor da prefeitura verificando, olhando, fazendo qualquer tipo de sinalização de que vai estar solucionando esse problema. E ele está aqui há mais de um ano. Israel Pinheiro, viaduto de Filadélfia, entre as ruas Eduardo Carlos Pereira e Constantino Ômega. Desde a última visita da nossa equipe na região, nada foi feito pela prefeitura. Segundo Jerônimo, em períodos noturnos, o trânsito chega a dar um nó, complicando o caminho de quem passa pela região. Essa interdição, ela foi causada por um espaçamento que foi gerado entre as duas faixas aqui do viaduto. Esse espaçamento, ele é perigoso, já causou acidente, porém já era para ter sido resolvido. Já era para ter sido resolvido porque, eu volto a dizer, há mais de um ano nós estamos nessa situação onde há esse afunilamento terrível aqui e nada foi feito. No bairro Jardim Pérola, a reclamação é em dose dupla. Os reparos paliativos na região foram realizados pelos próprios moradores. Nós tivemos que fazer esse improviso paliativo para que não acontecesse o que vinha acontecendo sempre. Acidente de bicicleta, criança, um motoqueiro acidentou aqui, aproximado, foi arremessado a quase 100 metros de distância, o veículo dele ficou a moto na minha casa durante 90 dias, sinal que ele se machucou bem. Também indiquei ele procurar a prefeitura, os órgãos competentes e que o corpo de bombeiro daria seguimento num laudo de ocorrência, falando todo o ocorrido. Isso está tudo registrado. Ainda de acordo com o morador, em época de chuva, o transtorno é ainda maior. Horrível. O esgoto, a vazão do esgoto na rua Agripino até chegar na Vale Formoso, ele retorna todo nesse local. O qual, enquanto a chuva não passa, ele fica escorrendo por toda a região, por toda a rua e causando mau cheiro, algo insuportável da gente. Até mesmo dentro de casa, o mau cheiro é horrível. E Wagner faz um apelo. Cremos que agora, com a gestão do novo governo que está entrando na cidade, podemos esperar dele. E eu acho impossível também fazer algo agora de imediato. Porque se o prefeito que antes não fez nada, não é possível que agora, em menos de 30, 45 dias, com a nova gestão, ele irá resolver o problema da rua Agripino e de toda a região que em Valadar está uma coisa crônica. Eu acho que fica meio complicado, mas vamos esperar do novo governo, se ele nos dá prioridade de estar resolvendo. Não é o problema do Wagner, é o problema da rua Agripino geral e também dos moradores aqui dessa região e de governador Valadar um todo. O pior de tudo é a gente não saber o que aconteceu com o viaduto, se vai cair ou não, sei lá o que. Por exemplo, eu não passo aí, eu dou a volta lá no 7 de setembro. O que eu vou caçar num lugar que foi interditado, rapaz? Hã? Ah, mas é só um lado. O que é só um lado? É só que eu sou o mais antigo, né? Eu sou nascido em 72. Eu trabalhei no bairro São Pedro já, esse era caminho da roça pra mim. Ali no meio, ali tinha um divisório, era uma parte subindo e outra descendo, você lembra disso, da maneira? É, então, aqui, essa parte onde eles estão descendo ali era mão pra vir, né, pro centro. E essa outra que tá interditada era mão pra descer. E agora eu fico sem saber, não sei, não ouvi ninguém dizer se vai cair ou se não vai cair, não é o caso aí. Nós temos aqui as notas, ô equipe? É? Tem? Ah, então vamos aqui as notas sobre as situações que acabamos de mostrar na reportagem aí. A produção de jornalismo da TV Leste entrou em contato com a Prefeitura de Governador Valadares. Quanto à situação do viaduto próximo ao clube, é esse que a gente mostrou, né? Aí, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informou que as obras de intervenção se encontram na fase de elaboração de contrato. É, já em relação ao Jardim Pérola, a pasta da Administração Municipal garantiu que vai enviar uma equipe ao local pra verificar a situação e tomar as medidas cabíveis. É, então tá aí a explicação. Primeiro, a do São Pedro, né? Então tá sendo elaborado o projeto, né? Projeto não, falou outra palavra aí. Volta de novo a nota pra mim lá. Sendo elaborado não sei o que lá. Volta lá, deixa eu ver aqui. Ah, a Prefeitura informou que tá sendo elaborado. Elaboração de contrato. Contrato. Deve ser com a empresa, né? Com o prestador de serviço, com uma coisa assim. É.